É muito triste ver a nossa cidade desse jeito, muito triste, nunca vi isso na minha vida. A próxima ponte está uma loucura lá, está um mar, ondas de quase 2 metros de altura. É com tristeza, a gente fica pensando muito na família, nos compromissos, nas contas, mas com Deus não se brinca. Permissão de Deus.